E ela está me mostrando aqui o... como é que é o nome? Caçari de Roraima, é o nosso peruco. Aqui, vou até por aqui, ó. Caçari de Roraima. Quando que ele vai ser lançado oficialmente? Em fevereiro agora, em 2016, nós estamos querendo lançar esse produto na merenda escolar. Estamos esperando só uma volta, a nossa governadora Sely Campos, para concluir o nosso projeto. Então, assim, é o nosso maior tesouro, que nós encontramos agora. Passaria com a Embrapa, Roraima, essa festivita. E é um potencial enorme do que nós vamos nascer, que é o Campo Campo, como é conhecido em todo o país. E o nosso é o Caçari de Roraima, em homenagem à nossa cidade, ao nosso território de Roraima. Temos até o bairro Caçari em homenagem ao Rio de Janeiro. Ah, entendi. E qual é a diferença do Camo Campo, lá do Peru, para o Caçari, que é o nosso Camo Campo? O potencial de vitamina C, é maior, o teor de vitamina. Tem mais vitamina? Tem muito mais vitamina. Pelo território, você é mais quente, aí influencia no teor de vitamina. Olha só, então eles dizem que eles têm, deixa eu ver, quatro vezes mais vitamina que a acerola. Trinta vezes mais que a acerola. Nossa, incrível. E quando o resto do Brasil vai ter acesso ao Caçari? Logo, logo. Bom, vai lançar agora em fevereiro, não? Fevereiro. Tá, jóia, então. Muito obrigado. Vamos esperar isso aí com bastante ansiedade, porque nada como a gente ter produto nacional, né? Vamos, né? Vamos, né? Vamos, né?